Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Caio e este é o Canal Sena, o seu canal que fala sobre o underground pesado brasileiro. Inclusive, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, dá uma olhada no nosso conteúdo. Tem várias bandas muito boas por aqui, que representam de uma forma fiel o que é o underground pesado brasileiro. Compartilhe o nosso conteúdo se você quiser também, isso nos ajuda muito. E se você tiver de coração aberto, se torne um apoiador do Sena e contribua conosco financeiramente. E hoje, nós estamos recebendo uma das bandas mais rápidas e que levantam a bandeira do Trash Metal há quase 25 anos. Levam a bandeira do Trash Metal muito a sério. E eu estou falando do Fast Trash do Andraus. Pau na máquina! 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 A CIDADE NO BRASIL Rápido! 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 Rock away Do death Rock away 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 Rock, Rock away 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 Já emendamos a primeira turnê na Europa. Então foi assim, cara, sem parar. E depois disso já emendou. Outros discos, né? Outros discos foram emendando. Então a gente fez aquele esquema de gravação, turnê. Gravação, turnê, gravação, turnê. E foi vindo. Lógico que nesses 25 anos, né? Tem as histórias de... O Alex saiu da banda... Saiu em 2009 da banda. 2009 ele saiu, teve um período que ele se ausentou da banda. O Kleber entrou. E foi uma época muito produtiva do Andraus também, né? Nesse período. Logo depois eu tive os meus problemas. Saiu um pouquinho da banda. Pra sair não, a banda parou. E aí logo um ano depois... A banda voltou em 2015. Voltou em 2013. Voltou em 2015, né? Aí já voltou comigo, com o Ed e com o Xandão. E a gente começou a fazer as tours de novo. Uma parada. Daquele primeiro período. Primeiro, qual que era a influência do Andraus lá no começo, assim, principal? Obviamente, a gente vai acabar citando o Sepultura de uma determinada fase. O Xandão, a gente cansa de falar, altamente influenciado. Mas, assim, o que eram as influências do Andraus naquele início? E o que passou a influenciar o Andraus depois de 2015, assim? Você consegue traçar um paralelo do que era antes e o que veio depois? No começo a gente tocava... Antes do Andraus, pra gente começar a fazer as músicas e tudo, a gente tocava vários covers. Como Megadeth, Slayer... Sepultura, Ratos de Porão... Ratos... Não fugia tanto disso, né? Era a nossa... Nossa escola era ali. A nossa escola sempre foi o trash mais americano, né? E aí, de 2015 pra cá, a gente pegou toda a bagagem, né? Que a gente já vem tocando tudo, conhecendo banda na estrada, que tem muitas bandas... Isso influenciou pra caramba, né? Muito, muito. Eu acho que, assim, o Andraus, quando a gente tava ali no começo dos anos 2000, o death metal tava muito em alta, né? O Crism começando a se destacar muito, então muita banda foi pra esse lado. E a gente, não. A gente se manteve fiel ao trash metal, né? Sendo que, é claro, que adicionando pitadas... Mais rápidas. Mais rápidas, coisas mais rápidas. O Inner Trauma tem muita influência de death metal, eu acho, né? Tem coisas ali de... Já de Blast Beat, ali, que a gente começou a colocar. E, assim... Cara, a gente sempre escutou, basicamente, as mesmas coisas, né? O Dennis escutava algumas coisas mais diferentes. Ele andava mais por um lado... Ele andava mais um Nevermore. Um Nevermore, tal, sabe? Mas aí, o Alex, a gente sempre foi da mesma linha. Mas eu acho que a estrada foi o que influenciou mais a banda. Isso, né? Tocar com bandas diferentes toda noite. Tocar toda noite com bandas diferentes. Você vai vendo, né? Vai assimilando um pouquinho de cada coisa ali, o que a gente gosta, né? Então, assim... Hoje em dia, a gente... Cara, a gente... Por isso que a gente gosta de fazer o disco novo depois que a gente acaba uma turnê. Porque a gente tem uma vivência tremenda. Por exemplo, se a gente tá parado fazendo o disco, é diferente... Por exemplo, você acaba uma turnê e já começa a compor-se e tem outra cabeça. Virou um padrão, assim, né? A gente sempre veio fazendo turnê, parando, já fazendo o disco. Na verdade, a gente compunha durante a turnê, né, Alex? Também. Sempre já tendo ideia durante a turnê. Falava, isso aqui é legal e tal. E aí, quando parava a turnê, a gente escrevia. Mas hoje em dia, sei lá, a gente se influencia por bastante coisa. O próprio Crisium, velho, influencia a gente pra caramba hoje em dia. Não só na música, mas na atitude pra caralho também. Sim. Né? E... Mas, assim, a gente tem... Depois que o André entrou na banda, a gente tem... É acostumado a falar que a gente tenta superar nós mesmos. Né? A gente quer fazer um trampo que seja melhor pra nós. É superar os álbuns do Andraus, né? Sem comparar muito outras coisas. Porque, querendo ou não, durante todos esses anos, a gente já adquiriu a nossa fórmula, né? A gente já tem uma identidade própria. O Andraus é uma banda que já criou uma identidade. Então, a gente termina escutando outras coisas. Lógico, o Alex escuta o Decapitated pra caramba hoje em dia. Né? Eu... Ele sempre... Nunca ouviu... Tinha parado pra ouvir o Vader. E aí, eu botei na cabeça dele, ele tá viciado no Vader também. E eu escuto, cara, outras coisas, né? Fora do metal. Escuto muito... Muito rap, né? E eu termino me influenciando por coisas assim também. E colocando dentro da música. Pode parecer que não, mas tem elementos ali, né? Que eu coloco. Mas é basicamente aquele trash metal antigo que a gente gosta, né, velho? É, isso aí. Bom, vamos ter mais um bloco aí. Andraus. E aí É, isso aí. Se inscreva no canal 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 E aí 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 da banda Compor, a gente tá falando de um período de pandemia aí pra esse caso específico, vocês acham que um próximo trabalho de vocês vai vir com mais influências do thrash metal cadenciado e a gente tá falando, por que eu tô perguntando isso? Primeiro porque o thrash metal hoje vive um lance meio instável, mas pra mim o Brasil é o país do thrash metal ainda concordo o brasileiro gosta de thrash metal, apesar de hoje a gente vê o thrash metal e o post thrash metal e qualquer outra coisa desse tipo muito em evidência, mas assim o próximo trabalho do Andraus tende a ser um trabalho mais elaborado no sentido de trazer melodias, cadências diferentes tem várias músicas que retratam tudo isso a gente começou a abrir mais a cabeça, que nem eu comecei a usar outros estilos de pedais que nem uso flanger, delay coisa que antigamente eu nunca usaria em músicas do Andraus né e nesse disco a gente tem de tudo tem música rápida tem música cadenciada tem um pouco de cada coisa assim isso que tá bem interessante tocar e compor ele eu acho que o André pode responder bem tudo aí é, na verdade assim a gente tá falando agora a gente tá com o disco quase todo feito já assim a gente só não gravou mas a gente já tem as músicas todas já ensaiadas né a maioria delas é é um disco bem Andraus ele ainda vai manter esse espírito do Andraus né fast trash que a gente fala bem rápido músicas bem rápidas mas tem coisa nova né eu tem elementos novos é a maneira como eu toco muitas vezes eu falo pra eles assim ó essas músicas do passado eu tocaria diferente se eu tivesse na época na banda então eu vou eu vou tocando da maneira que eu gosto de tocar no Andraus hoje né assim eles me dão liberdade pra isso e acredito assim que eu to colaborando com alguma coisa eles tem gostado sim eu acho que até se você pegar pela Call Me Madness mesmo o começo dela já tem um baixão totalmente trabalhado ali né cara ele faz uma linha de baixo que ele vai fazer mais arrastado a música também né é ele vai fazer essa mescla entre batera e guitarra sendo que você dá pra ver que tem três instrumentos trabalhando ali cada um de um lado ali fazendo uma coisa meio que diferente colando e o André tem dado ótimas ideias a composição tá ligado do disco tem entrado com a parte fazendo a cozinha né cara fazendo respirar bastante e somando pra caramba né cara porque o André o Alex já tem um trabalho dobrado ali né velho quer tocar guitarra e cantar e solar né já é mais complicado então o André tem somado bastante e eu acho que a composição do disco a gente compôs junto né ainda falta a gente não sabe ainda se falta uma música ou se não sabe se falta eu acho que a gente vai fazer mais duas músicas pra garantir não é mas esse período de pandemia a gente saiu forte assim é cara todo mundo tava dentro de casa a gente tava três vezes por semana a gente tava indo pro estúdio eu vi sem parar cara a gente tava sem a gente porque senão a gente ia enlouquecer velho quando a gente é uma banda da estrada né ou a gente mantinha esse espírito unido dos três tá tocando e produzindo ou não ia funcionar ou ia dar alguma merda então a gente se focou em compor o disco sabe usar toda a experiência da vida aí pra poder escrever a parte parte lírica do disco eu escrevi bastante de novo né nesse disco e a gente tem uma sala que a gente consegue tocar direto isso que é mais importante faz uma puta diferença faz uma puta diferença pra qualquer banda queria ter uma sala assim vou tocar aquela hora vou tocar o quanto que eu quero e aí isso soma muito pra compor e né a banda fica mais já que vocês continuam aí levantando a bandeira do trash metal e a gente tá falando de de evolução de certa forma sonora o trash metal sem a velocidade ele é trash metal ou não é eu acho que é eu tô perguntando isso porque as bandas mais recentes que levam a alcunha de trash metal muitas digamos assim trabalham com uma sonoridade mais cadenciada o mid time ali não é aquele trash metal tão tupa tupa que nem que foi o que a gente se forjou a gente vem dessa linha do trash metal rápida mas eu acredito que é eu tocava no Oslon antes do Andraus eu tocava no Oslon e o Oslon a gente chamava de trash clássico que era esse trash metal mais metálica Megadeth Testament então não era tão rápido como Slayer falando as referências americanas né e também já toquei com Frank Blackfire que hoje voltou pro Sodom já foi do Creator então também tenho essa essa experiência mais do trash alemão o Andraus eu acho que é mais nessa do Sepultura do Slayer eu acho que é uma coisa que foi uma influência no começo e hoje se tornou o Andraus né então cara eu acho que é porque assim você pega até dentro dos álbuns do Andraus tem algumas músicas cadenciadas ali e que é trash metal pra caramba tá ligado é sei lá tem gente que ainda fala que o Andraus é pula pula pô aí é maluquice tem uns doentes aí que fala a gente tá nem aí né porque a gente sabe o que a gente tá fazendo aqui e também se for a cabeça dele é problema dele né a gente não não tá preocupado com isso daí não né porque o Andraus é uma banda que foi criada nos anos 90 né cara então a gente tem influência dos anos 80 dos anos 90 dos anos 2000 são quase 25 anos né não dá pra parar pra gente não dá pra parar no tempo esse negócio de ficar sabe com a cabecinha lá atrás não é não é pra gente não então é isso bom pé na estrada como sempre porque o Andraus pra mim é sinônimo de uma banda de pé na estrada de tipo de estar à frente tá movimentando underground sempre fazendo trash metal de muita qualidade muito obrigado aí nós que agradecemos mais uma uma baita honra valeu aí vamos pro último bloco Andraus faz trash e aí O que é isso? 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 O que é isso?